Fábio Assunção continua surpreendendo com essa mudança radical no hábito e no corpo. Agora ele já voltou a ser muso, Keyla Jovelles. Ah, eu acho que pra mim ele sempre foi muso, tá? Mas agora ele é muso. Tá todo trincado lá o Assunção, hein? Muso fitness, tá? Fábio Assunção, essa mudança radical tá impressionando todo mundo, os internautas. Tanto é que as fotos dele aí, uma foto que foi divulgada esses dias pelo Chico Salgado, que é treinador dele, treinador das estrelas, a foto viralizou. O Fábio perdeu quase 30 quilos em cinco meses. Muito rápido, né? Muito rápido, olha, ele perdeu 28 quilos. Ele foi de 30% de gordura pra 14%. Tá saradíssimo. Um exemplo pra todo mundo, né? Especialmente pra aqueles que difamaram ele. Exatamente. Agora o legal é que ele deu uma entrevista falando, ele deu uma entrevista pra Veja, falando dessa mudança dele, falando do medo que ele acorda diariamente de ter recaídas, com as drogas, e que é uma luta, cara, que há 15 anos ele tá nessa batalha, e que os filhos estão muito felizes de vê-lo desse jeito. O Fábio é um baita de um cara legal, André, de verdade. Cara, é mesmo. Eu torço muito por ele, e legal que o Chico Salgado, que é o treinador, diz que o combustível dele pra mudança são as críticas, as chacotas, tudo que ele sofreu na vida é o combustível. Que bom, né? Ele consegue reverter isso, transformar isso em incentivo. E é uma baita... Ó, só que ele mandou avisar que ele tá solteiro, tá, pessoal? O Fábio Assunção... Ah, agora segura! O Fábio Assunção tá solteiro! Aí, vai voar baixo, o Maquilá de Confusão! É, Fábio Assunção tá solteiro! Olha...